A morte não é o fim da vida, é apenas uma fase de transição, na qual voltamos para a vida do plano espiritual, que é na verdade o nosso verdadeiro lar, da mesma forma que isso acontecerá conosco, aconteceu com aqueles que nos antecederam e acontecerá com os que se forem depois de nós. Ou seja, nenhuma relação sentimental se romperá pelo simples fato de se passar deste plano para o outro. Se você gostava de alguém enquanto essa pessoa ainda estava viva, continue gostando dela, porque ela continua viva. Em algum momento, você terá a oportunidade de voltar a conviver com ela. Quando ambos estiverem no mesmo plano, até que esse momento chegue, haverá momentos de possibilidade de contato, especialmente durante o sono, porque há momentos em que podemos nos separar de nossos corpos e então, é nesse momento, nós os vemos e podemos ter um contato temporário com eles. Muitas vezes, realizamos o movimento de ir deste mundo ao outro e do outro a esse. sempre haverá despedidas, porque vir a este mundo é morrer para o outro. E lá há uma despedida também. Garanto a vocês que é mais difícil passar do mundo espiritual para o mundo físico do que passar do mundo físico para o mundo espiritual. Porque quando passamos deste mundo para o outro, geralmente vamos para um mundo melhor. Vamos para um lugar onde a vida é muito melhor do que a vida daqui. Depois de uma dura batalha, que são as provas do mundo material. Mas os que vêm de lá para cá, passam de estar de um mundo onde tudo está bom, para um mundo onde há muito sofrimento. E isso é muito mais pesado. Por isso, não vivamos a vida da forma que a vivemos. Ou seja, não pensemos que a morte é uma desgraça. Vivamos a morte como o que ela é. Simplesmente um trânsito para o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo espiritual.